As pessoas contratadas pelo IBGE atuarão na organização e na coleta do Censo Demográfico 2022. O IBGE abriu novamente o concurso para a contratação do pessoal que vai trabalhar no Censo Demográfico no ano que vem. E as discussões já estão abertas com o prazo final até o dia 29 de dezembro. Então fica bastante atento aí que o prazo já está bem curto. E serão contratados pessoal para trabalhar no Censo aqui em Postos de Caldas. Lembrando que no entorno de Postos de Caldas, na verdade, em todo o sul de Minas, todos os municípios terão vagas para trabalhar no Censo de 2022. As vagas são para recenseador, agente censitário-supervisor e agente censitário-municipal. Os agentes censitários têm a exigência de ensino médio completo, salários de entre R$ 1.700 e R$ 2.100, mais benefícios. Já para o cargo de recenseador, o nível de escolaridade é um ensino fundamental completo e o recenseador recebe por produtividade. As inscrições para o processo seletivo começaram no dia 15 de dezembro e vão até o dia 29. As inscrições são feitas somente via internet, pelo site www.ibge.gov.br. Ali você encontra todas as informações referentes ao concurso. E ao clicar nos links de inscrição vai ser direcionado para os sites das bancas organizadoras, onde ele pode fazer as devidas inscrições. Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadoras de Medula Óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem pedir isenção de taxa de inscrição. Segundo Rodrigo Marques, quem participou do último concurso pode impedir a devolução do valor da taxa. Esse processo foi cancelado e em função da substituição da banca organizadora, aquelas inscrições não poderão mais ser reaproveitadas. Então, aquelas pessoas que se inscreveram, elas precisam entrar também no site do IBGE e solicitar a devolução da taxa de inscrição e, caso haja o interesse em participar desse novo processo seletivo, fazer a sua devida inscrição. Obrigado. 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 Obrigado.